Salve turma, tudo beleza? Leandro Gambiano na área, velho, vocês estão ligados, né? Sempre o vídeo diferenciado, eu já vou virar assim, ó, eu tô tudo aqui com as traias carregadas, porque é assim que funciona. Aqui atrás de mim, ó, desse lado, uma versão antiga, do outro, uma novinha. Então, velho, vamos ver as principais diferenças? Então vem comigo, velho, eu gosto de vídeo diferenciado, se inscreve no nosso canal, porque aqui, filho, é assim, é verdade, não é cru, aí, ó. Agora dá pra entender o porquê que o pessoal tá falando desse para-choque traseiro. Agora, eu compreendi, entendeu? Olha lá, ó, agora tem o degrauzinho, até que enfim, né? Porque nas outras picapes já tinham que fazer a hora, se é que não, era mais dificultoso de subir, tá ligado? Outra coisa que é bem interessante, né? Nova lanterna, nova posição da caçamba, aqui a gente consegue ver certinho os quatro centímetros que ela está maior mesmo, né? Engraçado isso. Agora, lado a lado, a gente consegue ver nitidamente a diferença na tampa traseira, no para-choque, na lateral em si, não tem muita mudança, né? A gente só consegue ver aqui os amargadores, a roda, outra coisa que foi falado também, camerato definição, e aqui, ó, é, falou que não despencava, mas tem um sistema de alívio, correto? Tem um sistema de alívio, de peso, beleza, mas da forma como foi explicado, aparentava que tinha um amortecedor também, não tem um amortecedor, então tá bom. Tem um alívio, maravilha, tá mais fundo a caçamba, tem um divisor de carga, tem Santo Antônio, protetor, mas não se anima não, tá? Tudo opcional, tá instalado aqui porque na Argentina sim, vem de série. No Brasil, meu amigo, tem que pagar por isso. Outra coisa interessante, ó, essa aqui eu acho que vai dar trancado, não, tá com o retrovisor rebatido. Essa aqui é uma Pro 4X, correto? Agora, a versão ali não existe mais, tá? Chama Platinum e Pro 4X, e aí você vai escolher seu estilo. A Pro 4X tem esse estilo mais aventureiro, para-choque preto, as rodas, né, escurecidas, o pneu pirilisão ATR, e o interior é a principal diferença, ó. Uns detalhes vermelhos na costura, coméiazinha aqui no meio do banco, né, uns gominhos, bem acabada, hein? Difícil ver picape com acabamento assim, perto do encosto, ó. Charminha à parte, né, o ledzinho na lateral, e o teto solar. Exclusividade da Frontier também, tanto na Platinum, quanto na Pro 4X, hein, gente, ó. Outro detalhe exclusivaço, é o... Outro detalhe exclusivaço, é a camela 360, né? Mas isso eu vou mostrar para vocês em outro vídeo andando, esse aqui é um vídeo estático, primeiras impressões, e já comparando com a velhinha. Eu acho que vai estar trancada, aquela mais gente vai lá. Ó, eu vou chegar ali, viu? Aquilo lá era o que me pegava, que eu não gostava, e agora eles atualizaram. Outra coisa, ó. Esse aqui eu adoro, velho, para colocar garrafinha. É sensacional, tá? Vale lembrar que agora, todas as versões, que são seis da Frontier, vem com seis airbags, tá? Ó, até combinou o número, né? Ó, outra coisa, esse detalhezinho aqui do largador de paralama, é só uma pintura, não é olho de gato. Inicialmente eu achei que era um refletivo e tal, mas não é não. Igual ali, ó. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês. Eu achei que aqui era o gancho de reboque, mas não é, também é só um detalhe do para-choque, o gancho de reboque continua ali embaixo mesmo, farol de neblina LED. Esse aqui é o charmezão, velho. O farol agora é quase um full LED. Ele tem um DRL, assinatura C, a luzinha do piso com uma lâmpada loja normal, luz baixa e luz alta. Aqui no caso sim, é totalmente em LED. A nova gradona, bem lindaça, nesse formato de ferradura invertido. Como pode chamar mais? Um C de ponta cabeça? E assim vai, né? O importante, velho, são os detalhes escurecidos, e a escrita é vermelha da Nissan. E aqui, ó, são todos aqueles radares, tá ligado? De ACC, de piloto automático adaptativo, essas coisas que a gente gosta. E a modernidade chegando na picape, né? Ali, ó, duas camerazinhas no para-brisa, que identifica a velocidade do carro da frente. Ele tem aquele assistência de sensor de faixa, permanência em faixa, sensor de sono, enfim, velho, tem diversos detalhes. Arrebatimento elétrico, retrovisor, que também é elétrico, claro. Banco do motor, também é elétrico, claro. Aqui você desliga todos os radares, se estiver incomodando. Aqui desliga o controle de tração, aqui dá pra colocar a sua água. Importante, TFT 7 polegadas ali no meio e os analógicos, né? Aquela mistura de modernidade com o passado. É interessante isso. O volantão, muita ver conversa, ficou muito bonito. Agora sim, dá pra encher a boca pra falar do volante, né? Do interior em si, da nova frontia. A de praxe, aqui pra ligar a tração. Há uma diferença da Pro 4X, é o bloqueio diferencial, tá? Coisa que não tem nas outras. Assistência de descida e aqui o dos sensores de estacionamento. Pode desligar caso esteja incomodando. Guarda Dual Zone e Drive Mode. Ela também é a única picape que tem o tipo de direção. Cara, olha só, ela já tinha a câmera 360, né? Eu nem lembrava disso. Tá aberta aqui. Essa aqui eu acho que tá com chefões, velho. Ó, por dentro de fato, pouca coisa mudou, certo? No caso do teto, etc e tal. O que mudou mesmo, tá aqui, ó. A multimídia em si também é similar, mas aquela lá tá maior e a principal mudança tá ali, ó. No painel de instrumentos e no volante, meus amigos. Interessante, né? É assim, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.